Bom dia! Basicamente a minha rotina diária é tentar ser o mais abrangente possível, tentar estar o mais presente possível junto dos atletas durante mais tempo. Eu normalmente levanto-me para a volta às 7h20 para estar junto com os atletas logo ao pequeno almoço. Às 7h30 eu ponho a árvore e ponho o pequeno almoço para os atletas. Grande parte dos atletas tentam cantabilizar o máximo possível o dia. Em seguida eu venho logo para baixo da marina. Há alguns atletas que vêm direto com o pequeno almoço, fazem uma pequena sessão de treino e eu gosto de estar presente para saber se está tudo bem com os barcos e com as infraestruturas. Às vezes tenho de fazer algumas reparações que surgiram do dia anterior e é o momento ideal para resolver esses problemas porque tenho menos gente na marina. em seguida que começa a chegar por volta das 9h30 a 10h é quando há um maior fluxo de atletas de chegada à marina. Eles dividem-se mais ou menos. Alguns vão logo para a água, outros grupos vão para o ginásio. Nós temos também o cuidado de estabelecer um horário de ginásio de utilização. Há sempre a preocupação de, junto com os treinadores, estabelecer um horário para não haver conflitos e toda a gente tem a qualidade de treino no ginásio. Este conceito de centro de treino era uma coisa que não existia e foi idealizado pelo André. E eu senti alguma dificuldade em continuarmos a dar apoio com qualidade devido a eles estarem muito longe e me surgiu a ideia de tentar providenciar esse tipo de serviço aqui em Portugal. O resort é localizado aqui em Mortágua, mesmo em cima da barragem da Agueira e a nossa tipologia é bem diferente do convencional de hotéis. Temos apartamentos com várias tipologias, desde de 1 a 2 a 3 habitas. Além disso temos peixinho interior, sala, jardim, banho e tudo. Aqui temos tudo, não precisamos trazer nossos próprios boatos. É possível ir de água para o dia, para o dia. Aqui é um aquatório, que dá uma oportunidade para um grande número de equipamentos não se atingirem de novo. Temos muito espaço para todos os espaços de diferentes países. Temos muito espaço para todos os espaços de diferentes países. O hotel é maravilhoso. É muito, muito bom. E a comida e as pessoas foram muito ótimas para nós. Nós gostaríamos de viver aqui. Em seguida há o almoço, em volta de 2 e 30, onde também toda a gente tenta tomar o almoço à primeira hora para se retirar para as habitações para poder descansar durante uma ou duas horas. Por volta das 3 horas, 2 e meia, 3 horas, volto para baixo. E é quando começam a chegar novamente as equipas para o treino da tarde. Se estende até por volta das 6 e meia, 7 horas. Porque as equipas vão para a água, vão para o ginásio. Um bocado como de manhã, o ternão entre si. A canoagem surgiu na minha vida. Tinha muito grande através da minha família. Mas o meu ouvido em perfume também não havia muito mais em termos de desporto para praticar. e o meu irmão praticava. Os meus pais estavam ligados à modalidade. E eu fui basicamente influenciado a iniciar-me na canoagem. E agora trabalho nesta recente. E mais que obviamente na guieira. Estou com os atletas aqui basicamente. em tudo o que eles necessitam a nível de conforto. E para que não lhes falte nada em termos de qualidade no treino. O Pedro realmente é um elemento chave do nosso hotel. Até que é o nosso real de ligação com uma guieira. E com as cartas canoagens. E também com as preparações. Nós gostamos dele muito. Porque ele é muito amigável. Muito profissional. Ele é nosso amigo. Emilio e Pedro fazem tudo para a equipe. Se perguntarmos para ajudar a Pedra. Por favor, não sei. Be superman. Help me. Eu estou em Japão. E eu não sei. Eu morro. Ele vai vir em Japão e vai te ajudar. Ele é como um pro. Para nós. Vão para o jantar. Ali já há um bocadinho mais. Já não há um fluxo tão grande. Já depende um bocado da cultura de cada país. Uns vão logo às 6h30 porque se deitam mais cedo. Outros preferem jantar o mais tarde possível. Para não passarem um longo período sem comer. E aí. Normalmente no final do dia. Quando eu tenho a oportunidade de fazer o check-up total. Ver se falta alguma coisa para o dia seguinte. Verificar se vão entrar equipas novas. É basicamente esta é a minha rotina de ar aqui no centro de treino. Tchau, tchau.